O cruzeiro religioso e cultural do Tejo é de partilhar o rio, de viver o rio e conviver com as comunidades ribeirinhas. Estamos a falar de 20 concelhos, estamos a falar de 30 freguesias e 37 paróquias. A parte religiosa está muito forte neste cruzeiro, é um cruzeiro religioso. Depois tem a componente cultural onde temos 7 etapas e em cada final de etapa o que se pretende é fazer uma parte cultural. É a apoteose toda de um dia de percurso no rio e com isto futuramente dinamizar a parte turística. Jaime Fernandes, filho de avieiros, é um dos viajantes das tradicionais bateiras. Jaime Fernandes quer fazer o percurso na íntegra de Vila Velha de Rodão até Lisboa. O que me motiva a vir neste cruzeiro são exatamente as minhas raízes, a ligação que eu acho que é importante também fazer das povoações ribeirinhas ao rio, de modo a olharem para ele com outros olhos e terem uma maior preocupação em relação à poluição que vai existindo. Para Jaime Fernandes, viver o rio e viver do que o rio dá é uma arte. É uma arte e em certa medida um certo privilégio, porque os pescadores, eu recordo-me a miúdo, a fome não passavam. Tinham o peixe do rio que era muito bom e tinham caça com muita verdura nas margens. Com os baixos caudóis do Tejo, sem o apoio da EDP e da largada de água por parte das barragens, a realização deste cruzeiro não seria possível. Extraordinariamente difícil, porque nós estamos a falar de barcos, se bem que venham barcos modernos, portanto em fibra de vidro e botes em borracha, portanto muito mais leves, nós verdadeiramente trazemos barcos bateiras, barcos tradicionais dos avieiros, barcos em madeira, alguns deles chegando quase a uma tonelada e um deles pesando mesmo uma tonelada. Aquilo que está planeado é que, aliás, está a começar já, é que a água suba, permitindo desta forma um lençol de água que permita aos barcos passar sem grandes dificuldades este obstáculo. Para Jaime Fernandes, cumprir os primeiros dois dias do cruzeiro já teve as suas vantagens. Quanto mais não fosse, as águas estão mais limpas há oito dias, porque se sabia da visita deste cruzeiro e da visita dos meios de comunicação, de tal modo que, enfim, se tentou melhorar um bocado a cara, aquilo que se vai fazendo ao longo do ano, que efetivamente é uma tristeza, ainda há poucos dias nós vimos aí, mortandade de peixes, que são situações aberrantes no nosso século. No sábado, o cruzeiro vai cumprir a sua terceira etapa ligando o antigo cais de Rocio ao sul do Tejo, em Abrantes, ao porto do Patacão, em Alpiarça.